A melhor alimentação para agapornis é composta basicamente por uma boa mistura de sementes. Alpiste, paenço, aveia descascada, niger, cousa, linha-se e girassol são os preferidos. Existem inúmeras misturas de sementes para agapornis, sendo que você pode compará-la pronta ou então fazer em sua casa. A alimentação para agapornis é composta de sementes diversas, frutas, vegetais, legumes, castanhas, cereais, rações de cachorro, farinhadas à base de ovo e ponturrado. Tome cuidado para que estas comidas sejam frescas, limpas e não contenham temperos e condimentos. De forma geral podemos falar que sim. Mas lembre-se de não exagerar na quantidade de girassol e aveia. Elas são sementes que em exeso fazem com que os pássaros engordem. Tais sementes devendo ser fornecidas principalmente na época de reprodução. Outro ponto a se destacar é que os agapornis precisam de outros tipos de comida, pois apenas as sementes não serão suficientes para a correta nutrição de seus pássaros. Muitos criadores preferem fornecer a ração estrusada ou peletizada no lugar da mistura de sementes. Esta escolha fica a cargo de cada criador. Caso seu agapornis esteja acostumado a comer apenas sementes, faça a transição para a ração de forma gradativa. Desta forma ele não irá estranhar o novo alimento. Como complemento de uma boa alimentação para agapornis você poderá fornecer diariamente verduras, legumes e frutas. Entre as preferidas estão a couve, mostarda, chicória, giló, cenoura, pepino, milho verde, kiwi, morangos e maçã. Algumas semanas antes do período de reprodução dos agapornis é importante que seja fornecido osso de siba ou farinha de ostras. Estes produtos são excelentes fontes de cálcio e serão importantíssimo para a formação do ovo e desenvolvimento do filhote. Também deve ser fornecido uma boa farinhada base de ovo, seja uma comprada em lojas de animais ou então feita em casa. Veja como escolher uma boa gaiola para agapornis. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.